Estamos dispostos a arriscar nossas vidas pelo Evangelho, dizem pastores da China. Diante de uma intensa repressão comunista em andamento, os pastores da China prometeram em uma carta aberta continuar pregando o Evangelho, mesmo que isso lhes custe a vida. Aron Ma, representante do Ministério das Portas Abertas na China, falou ao site Christian Post, que em um e meio na última quinta-feira, comentando o recente vídeo na qual bíblias foram queimadas no país. Neste caso, as autoridades confiscaram pertences da igreja, incluindo bíblias, e queimou todas, disse Mar. Imagem registraram autoridades do Partido Comunista queimando bíblias e cruzes em Renan. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais no início deste mês por defensores dos direitos humanos, incluindo os presidentes de China Aid, Bob Fu, cujo grupo monitora a perseguição dos cristãos na China. A preocupação também aumentou com os casos em que as autoridades estaduais têm forçado alguns cristãos a assinar documentos negando sua fé e declarando apoio incondicional ao comunismo. Mar retransmitiu informações de pastores chineses locais, que revelaram que as pessoas pressionadas ao assinar tais documentos são estudantes de ensino médio. Eles são ameaçados e forçados a não admitirem sua fé cristã para evitar problemas. Sua fé cristã está sendo desafiada e testada, explicou o representante das portas abertas. Desafios do discipulado. Quando o peso que tais papéis de renúncia carregam e seus crentes que assinam são de fato considerados como tendo deixado o cristianismo, ele disse, se eles deixaram não a fé cristã, dependeriam de como seus pastores irmãos e irmãs nas igrejas o guiam e encorajam a reconstruir sua fé, explicou o pastor. Mar disse que os novos regulamentos do Partido Comunista levaram a mais casos de fechamento de igrejas, com o fisco de propriedades das igrejas e o crescente ameaça dos proprietários de terras se acusarem a alugar imóveis para reuniões da igreja. Juntamente com a aplicação da revisão do regulamento religioso em fevereiro de 2018, e a crescente pressão de banir as reuniões das igrejas em locais religiosos ou não registrados, mais e mais igrejas locais estão se preparando para dividir em pequenos grupos para cultos, dependendo da região, de 200 a menos, de 100 a 100, de 100 a 30, de 30 a 10, ou até mesmo de voltar às reuniões domésticas, acrescentou. Mar explicou que, de modo geral, os cristãos chineses, com exceção dos funcionários públicos, podem professar sua fé abertamente, mas notaram que isso depende da região, do quanto as restrições religiosas são impostas, mantendo a fé em segredo. Mar disse que os cristãos chineses têm tipos diferentes de medo. Por exemplo, os pastores podem temer que suas ovelhas não sejam capazes de permanecerem fortes sob essa onda de perseguição, continua ele. Jovens cristãos e seus pais, sob ameaça de serem forçados a renunciar à fé, com assinatura no papel, provavelmente temem pelo seu futuro. Antes dessa onda de perseguição, os cristãos jovens enfrentavam muitas lutas sobre essa sociedade materialista. recentemente, algumas igrejas foram muito notáveis, incluindo a denominação Zion, o maior templo protestante em Pequim, foram fechadas e acusados pelas autoridades de manter materiais promocionais e legais. A repreensão, que durante anos também viu a remoção de cruzes do topo das igrejas, agora parece estar se movendo para o mundo digital. O jornal China Daily publicou um projeto de diretrizes, divulgado em 10 de setembro, pela Administração Estatal dos Assuntos Religiosos, que deve ser o primeiro regulamento do país sobre os serviços e mensagens religiosas. O documento, que afirma que é preciso suprimir extremistas e combater atividades criminosas, colocaria regulamentos sobre doutrinas religiosas, conhecimento e outras atividades espalhadas online. Tenzion Dorji, presidente da Comissão de Liberdade Religiosa Internacional dos Estados Unidos, disse que separadamente ao Christian Post, em um e-mail que sob o punho cerrado do presidente Xi, o governo está alvejando crentes religiosos, incluindo cristãos, como nunca antes. Ele apontou vários casos de oficiais comunistas, condenando membros de grupos de igrejas não registrados à prisão e acusando-os de pertencer ao culto do mal. Ele também criticou a demolição em curso de edifícios da igreja, como a igreja Golden Laptad, na província de Shanxi. No momento em que a fé floresce na China, Pequim está reprimindo os fiéis religiosos, aprovando apenas indivíduos e grupos que concordam com uma versão rígida e socialista da religião rigidamente controlada pelo governo ateísta, disse Dorji. Resistência. Enquanto isso, uma carta sem precedentes, assinada por quase 350 líderes de igrejas chinesas que arriscaram suas liberdades e suas vidas, foi liberada para o público. A declaração em nome da fé cristã, com a carta chamada, condenou a perseguição religiosa na China e instituiu que os cristãos continuem ensinando a Bíblia, independentemente do que eles possam enfrentar. Declaramos que em questões de conduta externa, as igrejas estão dispostas a aceitar a supervisão legal pela administração civil ou outros departamentos do governo, como fazem outras organizações sociais, afirmou a declaração. Mas sob nenhuma circunstância levaremos nossas igrejas a se unirem a uma organização religiosa controlada pelo governo, a se registrar no departamento de administração religiosa ou aceitar qualquer tipo de afiliação, continuou. Nós também não aceitaremos nenhuma proibição ou multa imposta em nossas igrejas devido à nossa fé. Por causa do evangelho, estamos preparados para suportar toda a perda, até mesmo a perda da nossa liberdade e de nossas vidas. Fonte CPAD News. Estas e outras notícias você pode ler no nosso site, jornalismogospel.com.br. E aí J Velho Br E aí E aí E aí